É meus amigos, esse trailer de gameplay do Mortal Kombat 1 na Summer Game Fest, além do gameplay propriamente dito, nós tivemos o nosso querido Bumbum no palco trazendo muitas informações interessantes sobre o gameplay principalmente, e é isso que a gente vai focar aqui hoje nos pormenores do sistema ali de gameplay dele, mecânicas e tudo mais, os cameos, como é que eles estão funcionando, que eu particularmente achei bem interessante, tô bem ansioso de poder testar o jogo, e a gente vai dar uma conferida aqui em detalhes com um vídeo um pouco mais lento pra gente poder ir conversando um pouquinho a respeito. Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1, se você curte a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado, né? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, pois nós teremos muitos vídeos ainda de Mortal Kombat 1 por vir, cara, com outros detalhes que foram comentados nesse mesmo trailer de gameplay relacionado à história e tudo mais. Eu tô aqui com um trailer de gameplay no primeiro trecho onde é mostrado uma luta entre o Kung Lao e o nosso querido Sub-Zero, e aí meus amigos, eu deixei esse trailer aqui no canal do Warner Play em uma velocidade um pouco menor pra gente poder ir percebendo algumas pequenas coisas que vão acontecendo durante o gameplay, ó. Sub-Zero já começa ali com a string que termina com um golpe baixo, ele manda ali um agarrão, o nosso querido Kung Lao não defende e acaba passando batido, emenda um combinho ali, vai pra cima. Um ponto aqui, ó, que eu notei, achei bem interessante, e como não tem barra pra gente poder ver se tá gastando ou não, talvez isso daqui seja uma mecânica de amplificação de golpes, né? Que a gente tá acostumado ali em vir no Mortal Kombat 11, por exemplo, que sai aquelas faíscas do personagem, aí gasta uma barra, né? Pois é, então isso daqui me pareceu ele amplificando o seu golpe, indo pra cima, aí ó, ele acabou usando aquele dashzinho pra baixo, a voadora, né, do Kung Lao característica, poder descer e complementar o seu combo ali com essa raivada de socos e tudo, acaba uifando um golpe, é congelado pelo nosso querido Sub-Zero que começa um combo por cima, e um detalhe interessante, cara, não deu pra gente poder ver muito bem no trailer, né, quando ele tava passando lá na Summer, Mas esse objeto aqui, né, que o Sub-Zero cria pra poder bater no Kung Lao, se a gente parar nesse frame específico aqui, ó, onde ele tá em cima, mano, ele cria uma caveira, é o tipo o Spine Hip dele de gelo que ele tá criando pra poder bater no personagem, saca? Eu achei isso daqui um detalhe muito legal, eu achava que ele tava criando tipo um martelo, um machado, alguma coisa assim, que passou bem rápido, né? Aí prestando bem atenção assim, rodando o trailer em câmera lenta, de eu poder enxergar bem essa caveira aqui, eu achei muito legal. Esse detalhe. Acabou fazendo ali os combos aéreos acontecendo, isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. A gente vê o slidezinho aqui do Sub-Zero com ele com uma lança na mão, parece que ele amplifica o golpe, ó, quer ver? Deixa eu até voltar mais um pouquinho, no momento que ele vai utilizar esse slide dele, ó. Usou o slide, ó, não, na verdade acho que ele não amplificou de fato, ó, é porque realmente deu o efeito do gelo batendo no corpo do Kung Lao, e me pareceu aquele mesmo efeito que o próprio Kung Lao usa quando ele vai subir com a voadora, mas não é bem isso não. E aqui nesse trecho, meus amigos, ó, a gente tem o gameplay do Kenshi contra o Johnny Cage, nesse pedaço da história que a gente vê eles conversando e tudo, e ele diz que tá atrás da espada dele, ó, a gente vê o gameplay do Kenshi ali, ó, bastante característico do que a gente conhece, e bem estiloso por sinal, ele lasca a espada dele, vai lá o espírito, tira ela do Johnny e tudo, ficou bem legal. E detalhe pra esse cenário do Johnny Cage, um ponto aqui que eu preciso destacar, tá, pessoal, esse trailer da Warner Play que eu tô tocando pra vocês, ele tá em 1080p, ele não tá em 4K, mas é possível notar, cara, alguns detalhes bem interessantes aqui nessa mansão do Johnny Cage, né, como a água aqui que tá bem bonita, a gente vê uma garrafa aqui de alguma bebida com uma taça aqui do lado, aqui outras bebidas também, outros copos e tudo, uma lareira aqui no fundo, saca? Eu achei muito legal o cenário em si, como eu disse lá no meu react, inclusive, né, eu acho que os cenários, eles tão muito bonitos, sabe, eles trabalharam muito bem cada um deles, embora alguns clássicos ali que tenham aparecido, tipo o Living Forest, né, que a gente vai ver daqui a pouco, ele esteja bem menos sombrio do que a gente se lembra, pelo menos nos clássicos. Aqui, meus amigos, ó, ele tá utilizando um ataque especial com o Kamele Sub-Zero, né, que, diga-se de passagem, lembra muito o que eles usam no Injustice, saca? Quando a gente aperta o botão pra poder fazer esse especial, eles mudarem o ângulo da câmera, aí o personagem faz uma pose e começa a executar esse especial dele, entendeu? Basicamente isso que acontece, ó, ele dá um golpe no personagem e aí vai o Sub-Zero Kamele ali pra poder executar o negócio pra ele, que eu achei bastante interessante também, do Kamele participar dessas execuções, sabe? Tem muitas coisas criativas que eles podem fazer juntando ambos os personagens, então, isso é um negócio que eu achei bem legal por parte da Netherrealm, entendeu? Bem criativo mesmo. Ó lá, o foguinho azul ali no Johnny Cage e tudo, ó. Reparem que ele também fez uma espécie de dashzinho pra frente. Eu lembro que eu tinha visto em alguns rumores aí, sobre eles implementarem não uma corrida, mas uma espécie de dash diferente, diferenciado, né, pros personagens, pra que eles pudessem avançar mais rapidamente. E isso é algo que a gente vê acontecendo aqui com o Kenshi. Eu não sei se isso daqui é algo característico do personagem ou se isso aqui vai ter pra todos. A gente vai reparar daqui a pouquinho quando mostrarem outros lutadores pra gente desempenhando as suas lutas e tudo, ó. Mas ele dá uma espécie de corridinha, né, uma espécie de dash mais prolongado, dá uma espadada que é defendida pelo Johnny Cage que acaba agarrando o Kenshi ali no final. Bem interessante mesmo, algumas strings do Johnny acontecendo, ó, bem características com seu espacate ali também. E aqui nesse trecho a gente vê um pouco do gameplay do nosso querido Liu Kang, que caralho, velho, ficou foda, viu? Na moral, eu achei muito foda o gameplay do Liu Kang. Entra aí o nosso querido Jax Campbell pra poder ajudar, ele manda ali um fogo no personagem emendando a sua voadora. Aí o Scorpion, ó, ele dá aquela puxada no personagem e reparem que no Scorpion do MK11, quando a gente puxava o personagem com a spear dele, a gente tinha que amplificar pro Scorpion dar uma cotovelada, o personagem ficar tonto e a gente continuar batendo, né? Aqui, pelo que eu pude notar, né, se a gente for lembrar lá daquele primeiro frame do Kung Lao, onde a gente possivelmente vê ele amplificando a voadora pra cima, o Scorpion não amplifica nada aqui. Então eles voltaram com a mecânica tradicional da spear dele, quando ele puxa, onde o personagem já fica tonto mesmo. Assim que ele dá a puxada, sem precisar amplificar golpe. Aí ele dá esse golpe ali que manda o Liu Kang pra cima, aquele papazinho maroto. Agora ele amplificou, vocês viram? Ó, ele subiu com o nosso querido Liu Kang, deixa eu até voltar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, ó, bateu, subiu, bateu de novo, ó. A hora que ele vai mandar essa outra arma dele aqui, que falaram nos comentários o nome dela, velho, essa foi, eu esqueci o nome, desculpa, pessoal. Mente de véia é foda. Mas quando ele vai mandar essa daqui, ó, ele amplifica mais uma vez. A gente não consegue ver ali porque não tem barras, mas pelo efeito que dá no corpo do Scorpion nesse momento, deu pra poder notar que ele amplificou esse golpe. Deu um combo muito estiloso, diga-se de passagem. Liu Kang também utilizando bastante seus poderes. Ele acabou de usar um golpe amplificado aqui também. Voltando até um pouquinho aqui pra vocês verem, pessoal, ó. Ele deu um chute, vocês viram ali que deu um efeito no corpo dele, onde parece que ele amplificou realmente o golpe. Aí, ó, ele subiu com esse dragão lindo e maravilhoso ali também no personagem. E aí a gente vai ter mais uma ceninha de gameplay aqui do Kenshi contra o Raiden, mano. Agora o Raiden com seus poderes de choque, rapaz. Olha aí, ó. Bora dar uma conferida aqui, ó. Já começamos com uma stringzinha do Raiden ali, utilizando seu choque característico, afastando um pouquinho o personagem. Kenshi utilizando ali sua espada, chamou a Camel Sonia pra poder fazer um pop-upzinho maroto, agarrou o personagem ali. E vemos o Kano, o Camel, utilizando um Breaker, rapaz. Olha só que interessante. Raiden mandando seus poderes. O teleporte dele ficou estiloso pra caramba, viu, guys? Achei muito da hora, ó. O Camel, o Kano ali aparecendo, poder ajudar o Raiden mais uma vez. Com o maior style do personagem ali, ó. O Kano aparece poder completar. E aí a gente vê uma fatalidade do nosso querido Raiden começando aqui, né, que ele se encerra depois. E aí nesse ponto aqui, pessoal, a gente também tem um trechinho de gameplay da nossa querida Kitana contra a Milena. Ela utilizou seu leque ali, mandou a personagem pra cima, fazendo aqueles combos marodos ali, bem estilosos no ar, ó. A Milena utiliza sua voadora de teleporte característica, chama ali o Goro como Camel pra poder amplificar bastante o seu combo. Olha só que loucura, mano. Ela já mandou aquele rolamento, né, característico da Milena também. E fez uma espécie de command grab no final ali, me pareceu. Ou de repente é só o final de uma string mesmo que pode ser defendida. Cara, esse combo aqui agora do Raiden junto com o Kung Lao, meu amigo, é uma coisa de louco. Na moral, tô falando, cara, o gameplay do jogo parece que tá muito divertido. Eu, pelo menos, gostei pra caramba, ó. Defendeu o Slide ali, nosso querido Sub-Zero. Veio com o Glau no string do inicial do Raiden, ele jogou ele pra cima. E ele completou, cara, com o Alibabaê, né, jogando o personagem pra baixo. Vocês viram só a bola de fogo que o Liu Kang mandou aqui, cara? Que louco, parecendo uma espécie de shuriken quando ele envia no personagem, olha lá, ó. Parece uma espécie de shuriken, alguma coisa assim, quando ele manda, ó. Com o fogo azul e o fogo laranjado, vermelho aqui, né, como a gente pode ver. E esse cenário, mano, é a Living Forest, cara. Eu custei a perceber que essas árvores aqui, ó, estavam com rosto e tal, olhos aqui também. Porra, muito foda. E é o que eu comentei, né, o cenário tá bem menos sombrio do que a gente se lembra nos Mortal Kombat clássicos, né. Ele acertou o projétil aqui na Milena. Ele foi mandar um dragão ali, ó. Vocês viram que ele mandou um poder que parece ser um dragão rastejante, olha lá, ó. Começou a sair o dragão rastejante aqui. Deve dar pra poder fazer um setupzinho bem marotinho com o Liu Kang com isso. Novos golpes do Liu Kang aparecendo, inclusive. Só que aí, ó lá, ele passou direto porque a Milena teleportou bem na hora. Acabou agarrando ali o personagem pra poder utilizar o seu camel. Beleza. Aquele agarrão com o camel bem interessante. Esse cenário também ficou muito da hora. Acabou defendendo muito bem ali o dashzinho. Utilizou um breaker ali com o nosso querido Jax clássico. E aí, ó, mais uma vez o especial sendo utilizado muito nos mods ali do Injustice. Mudando o ângulo da câmera, mostrando o personagem e tudo. E aí eles começam a efetuar o especial, saca? Que ficou muito lindo também, diga de passagem. Olha pra você ver. Todo o cenário fica em preto e branco. E eles dão destaque para os personagens e para o que tá acontecendo entre eles, sabe? Eu acho que ficou um toque bem especial. Uma explosão ali no finalzinho pra poder finalizar e tudo. E eu acho que de gameplay, pessoal, aqui nós encerramos. Mas a gente ainda tem aquele videozinho do nosso querido Bumbum conversando com o nosso querido Geoff Keighley onde ele passa algumas informações bem interessantes e bem pertinentes relacionadas aí aos Cameo Fighters e tudo mais que a gente vai conferir agora, né? Deixa eu até deixar aqui. A velocidade já tá normal, a velocidade é reprodução. Esse aqui eu preciso deixar com um pouquinho de som que a gente vai vendo o que o Ed Bumbum vai falando e comentando um pouco também. Ó, falando sobre os Cameo Fighters, ó. Como é que funciona? Você seleciona o seu personagem principal, da hora. Vamos lá. Na moral, essa tela de seleção de personagens ficou linda demais. Sério, eu gostei muito. A gente pode ver aqui que temos 24 personagens. Eu contei aqui a quantidade de quadradinhos. Se eu bem me lembro, o Mortal Kombat 11 foi lançado com 25 no total. Então nesse aqui nós teremos um personagem a menos. A não ser que eles adicionem alguém aqui. De repente, sei lá, o Shenzung não está entre esses 24 e eles adicionem mais um quadradinho aqui pra ele. Vai saber, né? Vão esperar poder ver, mas inicialmente nós teremos aqui 24 personagens pelo jeito. Aí temos eles aqui aparecendo na parte de cima com umas animações bem legais. Ele está falando aqui que a gente normalmente vê nos jogos de luta, né? Um roster onde a gente seleciona o nosso personagem principal. Sim. Ó, aqui é bem legal que ele mostra o roster Cameo também, ó. Que são um total de 16 bolotinhas que nós temos aqui. São três até o momento pra poder ser utilizados e tudo. Que é o nosso querido Kano aqui do Mortal Kombat 1. A Sonya do MK1 também. E o Jax do MK2. Inclusive, é um momento onde o Ed Boon comenta aqui, né? Que eles estão aproveitando os Cameo Fighters pra poder resgatar muita coisa do passado, entendeu? E trazer esses personagens clássicos da forma como eles estão sendo mostrados aqui pra gente. Que, diga-se de passagem, né, pessoal? Lindo demais. Agora eles deram um foco na tela, né? Porque ali antes tava aparecendo só o Ed Boon e a tela de fundo. Aqui nós temos um vislumbre do vídeo mesmo, né? Na tela de seleção aqui dos Cameos, dos personagens. E volto a dizer, cara. Essa tela de seleção de personagens aqui ficou muito, muito da hora. Eu gostei demais. A primeira tela que aparece ali me lembra muito a do MKX, principalmente, né? Os quadradinhos eram bem menores no MKX ali. Mas eu gostei da forma como eles fizeram aqui nesse Mortal Kombat 1, saca? Relacionados aos estágios aqui, pessoal. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 estágios aqui também pra gente poder selecionar. Inicialmente no game. Apenas dois estão disponíveis aqui. É, ele tava comentando ali sobre entrar a criatividade do jogador, sobre as diferentes combinações que a gente pode fazer utilizando os Cameo Fighters ali, entendeu? A gente seleciona o nosso personagem principal e seleciona o Cameo que mais se adequa, sei lá, de repente, ao nosso estilo de gameplay ou ao estilo de gameplay do personagem que a gente tá utilizando. Aqui ele acabou de explicar, pessoal, que a gente aperta apenas um botão pra poder chamar os Cameo Fighters, né? Como a gente pode ver aqui, inclusive, na tela de gameplay, aparece ali em cima o botãozinho do R1 pra gente poder pressionar e chamar o Cameo Fighters pra poder nos ajudar de alguma forma. Seja estendendo o combo, fazendo o grab e tudo mais. E, caras, esse daqui é o detalhe que eu tinha comentado com vocês lá no outro trailer relacionado ao gameplay deste vídeo específico aqui, tá mais da hora do que eles mostraram primeiro. Porque, mano, olha só a questão da iluminação do cenário aqui, ó. Entrando neste cômodo, por assim dizer, que o Sub-Zero e o Kenshi estão. A gente pode ver aqui o sol batendo numa parte do chão. Aqui nesse canto esquerdo do Sub-Zero, a gente pode ver a sombra, né, se formando aqui, aonde a luz não alcança também. Os detalhes aqui das mesas, dos pratos, dos copos, tudo caído no chão aqui também. O tapete amassado e tudo, sabe? Então, assim, em game, cara, eu acho que o jogo tá muito da hora, sabe? A velocidade do jogo também, eu achei muito boa. Ó, ele comenta ali, ó, sobre o Cameo Fighter. Tem um medidor aqui, ó. Vocês tão vendo aqui que tem uma rodelinha laranja ao redor dele aqui no canto de cima? Pois é. Isso aqui é o medidor do Cameo Fighter aqui pra poder, digamos, limitar o uso dele de algumas formas. Aqui ele simplesmente complementa, né, sobre o medidor que existe pra gente não ficar chamando ele indefinidamente, né? Então, a gente vai ter que escolher muito bem os momentos onde a gente vai utilizar esse Cameo Fighter e é bem provável que isso aqui vá carregando, né? Deve ter um cooldown. A gente utiliza, aí ele começa a carregar pra gente poder utilizar de novo, alguma coisa nesse sentido. Você pode chamar eles praticamente quando você quiser. E eles têm, sabe, como no meio de um combo, eles vão ter um monte de... You know, basicamente um whole arsenal of their moves. Então, Sony, você vai sair lá. Às vezes, você vai ver eles aparecem duas vezes lá. Ó, ele falou ali que a gente pode chamar eles de, né, a qualquer momento. Quando a gente estiver utilizando o nosso personagem principal, seja dentro de um combo, de um grab, como a gente viu. A gente vê eles também utilizando os Cameos ali num breaker. A gente pode ver aqui embaixo também, ó, as barras que a gente vai utilizar pra poder amplificar golpes. A gente não vê necessariamente essas barras sendo gastas no gameplay. Eles devem apresentar isso pra nós depois em mais detalhes, talvez num Combat Cast da vida. Explicando mais profundamente os recursos que o jogo traz pra nós. A utilização dos Cameos, das barras e tudo mais. Ó, isso é interessante, ó. Uma coisa que a gente tava até imaginando como seria nos Cameo Fighters, né? Então, eles poderão sim ser utilizados, tanto no roster principal, como no roster de Cameos, entendeu? Pelo jeito, pelo que deu a entender, não serão todos. Alguns devem ser sim exclusivamente Cameos. E a gente vai ter que esperar poder ver quais são, né? Ele falando ali das roupas antigas e tal, dos clássicos. Falou do Goro, que a gente acabou vendo ali aparecendo. Isso que ele acabou de comentar é o que eu falei mais pro início do vídeo, né? De eles utilizarem os Cameo Fighters ali e justamente poder resgatar algumas coisas clássicas do Mortal Kombat. E por isso que eles colocaram ali, por exemplo, o Kanon, a Sonya e o Jax com suas roupas clássicas. Pode ser que nós tenhamos os três personagens nos principais ali, no roster principal, mas com skins atuais do Mortal Kombat 1 mesmo, entendeu? Como a gente viu, por exemplo, o Sub-Zero e a gente vê o Cameo dele aparecendo também com a roupa clássica do Sub-Zero lá dos Mortal Kombat da década de 90, saca? E um outro detalhe interessante, pessoal, que ele acaba comentando aqui sobre os Cameo Fighters, eu acho que eu tava falando na hora assim, né? E não deu pra poder falar a respeito. Mas ele disse que a utilização dos Cameo Fighters também varia conforme a posição do direcional que a gente coloca. Por exemplo, se a gente usar o comando do Cameo Fighter com o direcional pra frente, ele faz um tipo de comando. Se a gente utiliza com o direcional pra cima, ele faz uma outra coisa e assim por diante, entendeu? Então, nós teremos variações de utilização do Cameo Fighter ali dentro da luta. Toda essa explicação do Edboom, cara, me deixou ainda mais animado pra poder testar esses Cameo Fighters aí no Stress Test, caso a gente seja selecionado, se Deus quiser, né? Pra gente poder trazer muito conteúdo disso aqui pra vocês. E eu tô bem, mas bem curioso, cara, pra poder ver um pouco mais desse gameplay. A gente deve ter mais conteúdo de Mortal Kombat 1 aí pro fim de semana. E pra poder fechar, meus amigos, ó, até deixei no trechinho aqui pra vocês. Nós temos, sim, o retorno do Fatal Blow, galera. Reparem que nesse momento ali, ó, quando a Sonya dá um soco na cara do nosso querido Kenshi, a vida dele chega aqui nos finalmentes, assim como acontece lá no Mortal Kombat 11, e a gente pode ver a palavra Fatal Blow sendo aplicada aqui pra gente poder utilizar mais uma vez esse golpe especial, que eu acredito que são aqueles especiais lá que eles utilizam junto com os Cameos, né? Acho eu. Que ficaram muito legais, diga-se de passagem, execução de alguns ali. Então, tá aí, cara. Uma das mecânicas que a gente imaginava que poderia não voltar, vem sim no Mortal Kombat 1, assim como as variações de personagem que não estão presentes, meus amigos. Vocês repararam que eles mostraram bastante dos Cameos na tela de seleção de personagens ali, a gente seleciona só o principal e o Cameo Fighter, e não tem nada relacionado a variações? Pois é, não teremos mais variações de personagem, graças a Deus. Peço desculpas aí a quem gostava das variações e tal, mas, mano, eu prefiro muito mais o jogo sem variações, pelo menos até o presente momento do que a gente tá vendo. Eu preciso testar pra poder sentir realmente como é que tá a utilização dessa mecânica, mas só de não ter as inúmeras variações, principalmente as Custom Variations, isso já me dá uma alegria, rapaz, que vocês não têm noção, na minha humilde opinião, tá? Além de que os Breakers tradicionais estão de volta, que fazem o jogo voltar para o neutro. Então, em breve a gente deve ter mais detalhes aí. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal, esse videozinho trazendo um pouquinho mais de detalhes aqui acerca do gameplay, a gente vendo um pouco mais aqui dos personagens desempenhando suas lutas, das suas habilidades e tudo mais. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação ao gameplay especificamente, cara. Vocês curtiram aí os Camel Fighters, os Breakers, o retorno do Feral Blow. Pra vocês, o gráfico em game, como eu comentei lá no início do vídeo, tá muito da hora também. Eu, pelo menos, achei o gráfico. Olha só isso aqui, cara. Agora, acredito que, como eu disse lá no meu React, eles vão pulir bastante o jogo até o lançamento. Então, eu acredito que o que a gente tá vendo nessa build vai tá bem diferente, sim, até o jogo ser lançado pra gente, né? E quando a gente tiver o Stress Test, o Beta também em mãos aí, a gente vai poder sentir um pouco melhor jogando diretamente no console. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.